Nós estamos aqui na Vila Iguaçu para fazer um convite para a comunidade. No próximo domingo, dia 12 de fevereiro, vai acontecer um grande mutirão para a limpeza aqui do Córrego Iguaçu. Esse pequeno córrego que corta parte aqui da vila. Nós vamos saber aqui do Robson Ferreira, ele que é o presidente da associação, como será o trabalho. E nós vamos começar lá de cima para baixo. E nós convido a todos os pessoal daqui da Vila Iguaçu, as meninas estão todas aí, vão participar, a gente agradece muito. E a gente tem que agradecer também a prefeitura que eles estão ajudando nós aqui na limpeza também. Eles vão fazer a retirada do material que vocês vão coletar aqui no Córrego, é isso? Sim, a gente vai trazer para cá e daqui eles vão fazer a retirada, porque não entra nenhuma máquina para lá para dentro, porque é muito estreito. Agora, Robson, o que acontece aqui nesse pequeno córrego? As pessoas, elas acabam deixando cair algum tipo de lixo? Como é que tem sido aí o cuidado por parte da comunidade? Não, não é lixo, mas é matos dentro do córrego, entendeu? Só é mato, não tem nada de lixo, entendeu? Isso aí, a comunidade está de parabéns aqui, o lado desse daqui onde o povo está, né? Que você vê aí mesmo, que não tem nada de lixo, só é mato. Agora, no domingo o mutirão vai terminar com o almoço, é isso? Isso, no domingo, né? A hora que acabar nós vamos ter uma refeição top de linha aí, né? E nós queremos aí pedir o apoio de você, empresário, você comerciante, quiser dar uma ajuda, né? Você pode ligar para o nosso número, né? Aí o telefone, né? É o 999-52-39-27, né? Aí você fala comigo, a gente vai lá, recolhe, pegue seu nome, né? Aí quando for no domingo, a gente está passando o nome dos, quem ajudou aqui, né? No nosso almoço depois, né? A limpeza começa a partir de que horas? 8 horas da manhã, convido todos aí a participar, entendeu? Alguns empresários que têm alguma casa aqui, ajudem nós aí, ajudar, entendeu? Porque a prefeitura está ajudando nós, então a gente tem de dar uma ajuda aí também a eles, né? Que não pode entrar, a gente tem de entender, né? Que aqui, como vocês viram, é muito estreito o córrego, entendeu? Então nós temos de recolher, né? Só os lixos, que eu estou falando lixos, é os matos que a gente vai roçar e deixar aqui, entendeu? No outro dia, segunda, a prefeitura vem e recolhe.